O Papa Francisco conduziu hoje à tarde na Praça São Pedro um momento de oração pelos migrantes e refugiados. De acordo com o Santo Padre, o sofrimento dos migrantes grita aos olhos de Deus. A oração feita por Francisco aconteceu junto ao Monumento aos Migrantes, na Praça São Pedro. O Papa refletiu sobre a parábola do bom samaritano com o olhar para os migrantes. História que, de acordo com o pontífice, é a chave para passar de um mundo em guerra a um mundo em paz. Para o Santo Padre, a insegurança da estrada que levava de Jerusalém a Jericó pode ser vista hoje, nas numerosas rotas migratórias de nosso tempo, onde muitos são roubados, espoliados e espancados no caminho. Partem enganados por traficantes e são vendidos como mercadoria. Um sofrimento que grita aos olhos de Deus. Pessoas que fogem da guerra e do terrorismo, como infelizmente temos visto nesses dias. Como o bom samaritano, somos chamados a ser o próximo do migrante, para salvar sua vida, cuidar das feridas, aliviar seu sofrimento. Para Francisco, é preciso dobrar os esforços no combate às redes criminosas e, ao mesmo tempo, mostrar aos migrantes caminhos seguros para a mudança de vida. É urgente, disse o Papa, dialogar políticas demográficas e econômicas com as políticas migratórias, sem nunca esquecer de colocar no centro os mais vulneráveis.